A visita do Maduro, posso seguir adiante, colocando o material no ar? Está ótimo, está pronto então para ser exibido. O Brasil está realizando, no contexto da Cúpula Sul-Americana, essa reunião amanhã em Brasil, no contexto da Cúpula Sul-Americana. Esta é a Cúpula Sul-Americana. O presidente Lula busca nesse encontro ampliar as relações entre os países da região. A gente confere os dados e voltamos para a análise. Vamos lá. Está prevista a participação de dez presidentes na Cúpula. Apenas a líder do Peru, Dina Boloarte, não comparecerá, impedida pela crise institucional instaurada no país desde que o então chefe de Estado, Pedro Castillo, foi deposto do cargo em dezembro do ano passado. O objetivo do encontro é tratar de forma aberta de perspectivas para a região, em meio ao cenário de instabilidade política e econômica que atinge quase todo o continente. Entre os assuntos a serem debatidos estão agendas de cooperação em áreas como saúde, infraestrutura, meio ambiente e combate ao crime organizado. Lula quer também discutir novas formas de integração que sejam permanentes entre os países do continente. Hoje, não há nenhuma organização multilateral que sirva de fórum para o diálogo sobre problemas comuns. A União das Nações Sul-Americanas, a Unasul, criada em 2008, tinha essa pretensão, mas perdeu força nos últimos anos. No começo de abril, Lula assinou um decreto devolvendo o país ao grupo. Entretanto, segundo o Itamaraty, a ideia do governo brasileiro de resgatar a União Continental deve se dar em torno de uma nova ou repaginada entidade. Daniel, o Lourival levantou um ponto essencial para a gente discutir agora. É o seguinte, nessa reunião amanhã em Brasília, vem todos os presidentes sul-americanos, com exceção ali, como já foi mencionado, o caso do Peru, que a coisa está ainda completamente indefinida. Nessa reunião, nós temos uma tentativa diplomática de restartar um processo de integração nesse hemisfério, ou nós temos um mal disfarçado empenho em formular uma unidade em torno de princípios ideológicos? Então, William, o que diz a diplomacia brasileira e as pessoas próximas do Lula é que tem um simbolismo importante amanhã, que é de o Brasil deixar para trás, definitivamente, uma condição de quase párea regional. Dizem os assessores de Lula que Bolsonaro não conseguia ser recebido ou chamar para uma reunião boa parte dos presidentes aqui da região. Então, essa reunião de amanhã marca uma virada, definitivamente. E uma tentativa, vai ser criado um grupo de alto nível para, em 120 dias, apresentar uma proposta de alguma institucionalização dos países da América do Sul. Não necessariamente uma nova Unasul ou a recriação da Unasul. Por quê? Porque tem vários presidentes e vários legislativos de países que têm resistência à ideia. Luiz Lacajepo, do Uruguai, por exemplo, já deu entrevistas dizendo que não é possível que a gente tenha esse pêndulo ideológico, que se elegem presidentes de esquerda, a gente tem o Unasul. Depois, elegem-se presidentes de direita, a gente tem o ProSul. Depois, a ideia vai para o congelador, tiram do freezer e resgatam uma ideia que estava adormecida. Mesmo em alguns países governados por presidentes de esquerda, pode ser que uma volta da Unasul não seja ratificada pelos atuais congressos. Então, não necessariamente teremos o Unasul, teremos alguma linha, algum conceito de integração que no passado, nos anos Fernando Henrique, quando foi lançada a IRSA, era uma iniciativa de integração pela infraestrutura. Depois, nos anos Lula, dos dois primeiros mandatos de Lula, voltou-se muito a integração comercial dos países e a integração financeira, obras de infraestrutura por financiamento brasileiro. Vamos ver agora qual vai ser a mola mestre, a força motriz desse processo. Mas a ideia é fazer esse retiro. Todos os presidentes vão ser um formato um pouco diferente, porque vão ser só os presidentes com os chanceleres e, no máximo, dois assessores ali dentro da reunião. E aí, depois, vão extrair alguma coisa disso e os resultados daqui a 120 dias. Você identificou exatamente o que se pretende, Caio? Bom, o que eu entendi, o que se pretende é tentar organizar e criar uma estrutura supranacional independentemente da orientação política, da liderança, justamente por isso que o Daniel disse. De ter uma ONU na sul aproveitando-se uma onda vermelha na América do Sul, como foi quando ocorreu, depois ter o ProSul, quando era uma onda mais à direita e, de certa maneira, cada país olhando para um lado. A ideia é, além desse grupo de trabalho em 120 dias estruturar alguma proposta, hoje eu até tentei cavucar ali algum eventual nome, se seria o na sul de novo, eles estão menos preocupados até com o nome e mais em ter uma concordância de ter uma estrutura de todos os países da América do Sul e, além disso, vão criar grupos de trabalho diárias possíveis de compartilhamento de informações, por exemplo, meio ambiente, saúde, comércio e tentar criar algo que fique perene e sobreviva. Mas já tem sede em Quito, a ONU na sul? Não, mas a ONU na sul não são todos os países, né? Tem país que está e tem país que não está. Sim, porque ao longo desse tempo, ela foi proposta pelo Chaves em 2008, ao longo desse tempo tem gente que entrou, tem gente que saiu, tem gente que achou que isso não servia para nada e por aí vai, e agora vamos para onde? Sim, exatamente o que eu senti, né? Acho que o Daniel também, acho que o Lourinho, eu senti que é tentar criar uma estrutura que seja perene, né? Que sobreviva ao governo ser de esquerda ou de direita. Não é propriamente nem a ONU na sul, não seria propriamente uma pro sul. É algo que seja uma união dos países, sei lá, da América do Sul e que sobreviva a um governo Lula e a um governo Bolsonaro e que seja ativa, independentemente de ser um governo de esquerda ou um governo de direita. Lourival, quando ela foi criada lá atrás, por forte influência do Chaves, inclusive, era evidente ela estabelecer-se a ONU na sul como uma, digamos, uma contraposição à organização dos Estados Americanos, entendida como subordinada a Washington e aí evitou-se que os hermanos do norte, no caso o norte do México, né? O México está na esfera norte, que os hermanos do norte não entrassem nessa história. O que é essa ONU na sul que está pintando agora? Exato. Isso é uma outra coisa que eu ouvi também de funcionários de outros países, que é assim, que por que uma entidade sul-americana se existe uma similaridade latino-americana, uma identidade latino-americana? Eles mesmos responderam, a gente sabe, é porque o Brasil disputa poder com o México e quer excluir a América Central e o México dessa história para ter um poder brasileiro mais forte aí. Agora, se você olha para os processos de integração no mundo todo, regionais, na África, no Sudeste Asiático, no Leste Asiático, na Europa, na América do Norte, por onde foi que começou a integração? Foi política? Não, foi comercial. Ou, em geral, física. É, existe a integração física que vai em consonância com uma integração comercial. Que é o caso, claro, da Europa. Você vai derrubando as barreiras. Começou com carvão e aço em 1956. Então, no caso da América do Norte, você tem a nafta, que é uma coisa comercial. E aí você discute se você quer caminhar para uma integração econômica, monetária, que vai, então, levando... Aí você discute a questão da política externa, da política de defesa. A gente vê como isso é difícil, porque na Europa, até hoje, não conseguiram chegar até isso. Agora, o Brasil está querendo começar pelo contrário. Você começa com uma integração política e é por isso que ela ganha esse aspecto ideológico. Não tem como você fazer uma integração baseada em interesses perenes se não passa pelo comercial, pelo econômico, porque esses são os interesses perenes. Não existem interesses políticos perenes. Daniel, você mencionou, ao trazer a conversa, as várias questões envolvidas com a integração sul-americana ao longo dos, pelo menos, últimos 25 anos. Você pôs a sua data de corte ali no Fernando Henrique, traz os primeiros mandatos do Lula. Você mencionou diretamente a questão da integração via infraestrutura. Esse é um ponto onde nós, sul-americanos, sempre falamos do grande sonho da integração, da grande vontade de ficar mais próximos dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos sul-americanos e nunca conseguimos realizar. Há algo nesse sentido, embutido nesse retiro da UNASUR? Alguma coisa sim, William. Só para esclarecer, eu mencionei, eu coloquei esse corte do governo Fernando Henrique Cardoso porque foi justamente em 2000 em que, pela primeira vez, por uma articulação do governo Fernando Henrique, os 12 países, os 12 presidentes sul-americanos se reúnem aqui em Brasília para uma primeira iniciativa conjunta sul-americana chamada época de IRSA, que tinha foco em infraestrutura regional. Muita coisa desse projeto não saiu do papel e continuam não saindo os projetos que vieram depois, coisas tão simples, por exemplo, como um acordo de homing para a telefonia celular entre os países do Mercosul, para eliminar a cobrança do uso de um celular do Brasil na Argentina, por exemplo. Se a gente pular 15 anos e passar para o governo Dilma Rousseff, em 2015 foi lançado um projeto da ferrovia interoceânica, que sairia do centro-oeste brasileiro e faria uma ligação aos portos do Peru com financiamento chinês. Não é preciso dizer que isso não saiu também. Alguns projetos de integração começam a sair do papel, mas num ritmo muito lento. Qual que é um projeto de destaque com uma entrega num horizonte possível? É uma rota bioceânica, que é rodoviária, não por ferrovia, que uniria o Mato Grosso do Sul e, se você pensar no Mato Grosso do Sul, ele está ali mais ou menos no meio da América do Sul. Então, você tem uma ligação rodoviária ali do Mato Grosso do Sul com uma nova ponte internacional sobre o Rio Paraguai e se estendendo ali por todo o Paraguai, passando pelo norte da Argentina e chegando nos portos do Chile. Esse caminho, esse novo trajeto deve estar pronto, duplicado, funcionando em 2025 e certamente será apresentado como um avanço da integração regional em termos de infraestrutura. Agora, outra coisa que vale destacar é a integração energética. Hoje, confirmando uma informação que nós trazíamos aqui na CNN há mais de um mês, o Brasil voltará a importar energia da Venezuela para abastecer os consumidores de Rorã, o único estado do país que ainda não está conectado ao sistema interligado nacional.